Isso aí, o último boletim médico sobre o estado de saúde das siamesos, separadas ontem no ECAD, o Hospital da Criança e do Adolescente, as gêmeas Eloá e Valentina seguem na UTI pediátrica, sedadas e usando remédios para dor e antibióticos, respirando por aparelhos. Isso aí piora no quadro de saúde. A gente torce aí para o resultado ser o melhor possível.